Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Reward já na DLC Realeza E a Breixo está diminuindo ali, mas eu acho que eu já vou colocar ela já para estar com 2 de resistência, vou colocar ela já para conversar, para recrutar já Hum, já já ela vai tentar fugir da prisão, hein Ah, mano Ela vai tentar fugir da prisão, ela está muito tempo presa O que eu preciso aqui? Eu preciso construir um local para mexer com as pedras, vamos lá Eu preciso de mais madeira, peraí, trabalho, eu preciso de um podador Então, muda aqui para 2 Quem pode ajudar na poda, enquanto só isso Ah, vai apoderar as carnes, não tem jeito, mano Eu acho que eu não coloquei para fazer mais coisa aqui, né Refeição... eu vou tirar essa aqui Vou adicionar essa refeição de 4 em 4 aqui, ó, que faz 4, 40 refeições de uma vez Ó, 4 refeições de uma vez Faz ela até ter... 12, que aí faz 3, né E nesse aqui também Fazer até ter... 12 Vai apodrecer muita carne, muita carne vai apodrecer Bom, isso é de madeira Arquiteto, ordens, cortar árvores Tem bastante, ó Vai me dar bastante madeira Lobinho morreu E vamos acelerar Por que eu preciso de madeira? Porque eu quero aumentar minhas defesas Nossa, quanta carne apodrecendo, mano Que desperdício Vamos lá Quero isso aqui Depois que estiver pronto, eu continuo Tem que mover essa porcaria aqui da entrada Oil Ascent Uma quest Vamos visualizar a quest Não posso fazer É dificuldade máxima essa quest Ultimate Eu preciso de um colono que tenha o título de Conde E preciso de um quarto livre que satisfaça o título de Estelarte Mavrones Não vou nem ler a quest porque não dá pra fazer E tem que ter o título de Conde Eu vou criar mais uma área Aqui dentro Zona de estoque Aqui dentro E pra cá eu vou trazer Proibir tudo Manufaturado Medicamento Medicina 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 natural Medicina glitter Ogurt Em prioridade Crítica Vai já ficar aqui dentro Já a medicina Eles estão cozinhando bonito ali Olha lá O proibir está arregaçando ali Vamos lá Eu também preciso fazer o meu canteiro Acho que eu vou fazer aqui Aqui Produção Eu não terminei a pesquisa ainda Lapida Terminei Tá aqui Mesa Canteiro De aço Madeira Vou fazer aqui Precisava muito que a brecha entrasse Pra gangue Esse warg rodeando aqui É um warg Chips se juntaram Ovelhas Animais Vai pro canto de animais Lá Um, dois, três Tem fé no lá Pra vocês Se apertar as coisas Já sabe o que vai acontecer Com elas Ah, tem uma medicina ali agora Boa Tem uma só Mas tá bom Eu preciso de mais medicina Cadê? Onde tem medicina aqui? Medicina natural É, ele já pegou todas Já tá espalhado no mapa Já, mano Vou ler Vamos pegar alguém aqui Pra juntar isso aí Pra fazer a faxina Quem poderia ser Verde? A verde Ela caça E domestica Vai juntar as coisas Vai, verde Que você tá armada E tá bem Equipada Ok Aqui eu vou Expandir mais Aqui não, né? Apodrecendo várias carnes Que pecado Nossa Apodrecendo tudo Manter meu esqueminha aqui Aí, beleza Nosso boi é péssimo Cortando árvore Aí, ó Agora tem medicina ali disponível E o doguinho Ele tá sendo Acho que eu tenho que remover a área de casa aqui Ah, já removi O doguinho tá sendo treinado pra quê? Pra tudo Já tá quase transportando Falta pouco E ele vai me ajudar A fazer a limpeza do mapa Acho que agora eu tô um pouco mais seguro Um pouquinho mais seguro O cara tá plantando Por que ela tá tão machucada Tem maluco Prisoners Olha o nome da quest Os caras traduziram bem Deixa eu dar uma olhada Nessa quest Então eles vão trabalhando ali É Nossa, nível 3 Eu não tenho como aceitar isso aqui Quatro arqueiros Cinco caçadores Por dois dias Prisioneiras Nossa Não tenho como aceitar isso aqui, mano Não tenho como aceitar Não tem Não nessas condições atuais Tem que deixar ver O que tá aí Agora eu tenho medicina guardadinha ali Eu não tenho como plantar raiz de cura Porque ninguém tem mais Ninguém tem oito de Aurora Bom, vai melhorar o humor dos colonos Inclusive acho que isso me ajuda a recrutar a bichinha ali O Aldo e a Lair Eles dois cozinham e eles dois recrutam A aurora acabou Porra Essa foi rápida Mais uma quest Ah não, essa aqui eu sei o que é Essa aqui é pra avisar que tá disponível a nave, né É Disponibilizou a nave Pouca comida Não, tem bastante Se ficar ruim de comida não tem problema não O que não falta é comida aí disponível pra Fazer a festa Aí, mano, planta aí o feno pro bicho Vai conseguir Opa, 4 de 7, hein Voltou a pesquisar Preciso das roupas Já estamos no outono A resistência de bicho foi quebrada As tentativas de recrutamento começarão Nice Tá em zero a resistência agora Acho que Não é 100% Mas a chance agora é altíssima de recrutar Carne apodreceu no armazém Mulher selvagem vagueia Vou dar uma olhada nela Lobo Saúde Não tem nenhum problema de saúde Situação Noturno durante o dia, tá Ela dorme durante o dia Andarilho rápido Coruja da noite Volátil Tem 11 de construir E 10 de plantar Eu vou levar uma galerinha pra ajudar Acho que não, acho que não só dá Eclipse Venha Não deu? Deixa eu stunar ela e correr E eu levo ela pra parte da base Não, ficou por lá mesmo É, deu ruim ali Opa, deu ruim nada Ela tomou um curo da alpaca 18 horas Aí, deu bom de qualquer maneira Vamos lá Tem bastante medicina, né? 24 Preciso de mais Quanto mais eu tiver, melhor E ela vai plantar, né? Porque ela é boa de plantar essa lobo aí Acho que assim que eu conseguir curar ela Acho que eu consigo trazer ela pra... Aê, boa Breixo entrou na base Beleza Beleza Vamos lá Lowout prometeu esperança para Breixo E pediu se queria se juntar Breixo aceitou e agora é da comunidade Fechar Bom, ela tá um pouco machucada Mas ela... É uma atiradora cautelosa Ela é canibal E é feia E ela é a esposa do... Ela é a esposa do... Vamos ver o que ela pode ajudar aqui Infelectual Corpo a corpo 11 de atirar Vamos dar um arco pra ela Equipe esse arco aqui E... Deixa eu ver Ela tem dois com animais O que eu posso fazer? Ela tem foguinho em pesquisa, né? Agricultor Tem foguinho em agricultura Vou pôr ela pra ajudar na agricultura Mesmo ela sendo ruim Fazer assim, ó E caçar Quando a gente vai caçar, lá vai Comida Poderíamos manter essas carnes secas guardadas, né? E caçar um pouco Olha lá Ela tá plantando Se caso essa lua vou entrar Ela que vai ficar responsável pelo plantio Na verdade, quanto mais gente, melhor, né? Nesse caso aqui Ah, tem que cortar mais árvore Na verdade eu posso fazer isso aqui, ó E aí eu removo aqui Plantar Pra eles não plantarem E eles conseguem colher o que tem dentro Agora eu só expando essa área Agora Em volta Peraí que eu tô expandindo Por que que tá mudando a cor? Ah, essa aqui mudou Tira o permitir plantar Tira o permitir plantar Tira o permitir plantar Misturou tudo aqui no meio Excluir Excluir Senão ele vai vir plantar aqui Aí Tira o permitir plantar E o que que mais que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que remover a área da casa Porque senão eles vão ficar vindo limpar aqui Se tiver sujo Eles vão vir limpar Caramba Esse limite não faz sentido, né? Você escolhe a tela toda Se você quiser Aqui Aqui Até aqui Se você for andar da casa Não tem problema O problema é que quando você põe muito longe Eles ficam indo lá Do outro lado pra limpar Aqui As plantações eu também posso remover De área da casa Me ajuda E aí os caras não põem fogo na plantação E assim tá bom Aí Ai tá colhendo as raiz Lobo Jones Aí ó Nice Lobo Você Vai ficar responsável por Construir Não Construir Dois E agricultura Você também é boa de arte Se tiver arte pra fazer Você faz E o meu canteirinho ali Quem é bom Em fabricação É o Boi É o Boi É o meu outro construtor, né? Ele não é bom Na verdade, né? Ele tem quatro pontos Ninguém tem foguinho Em fabricação Tá bom Tá bom Ó lá, tá vendo? Eles estão colhendo Mas não vão plantar Vixi, Maria Onde ela vai? Tá lá Tá colhendo a árvore Tá vendo? Mesmo se eu dar a ordem Pra ela colher Ok, beleza Dois Colô no seguido Tá bom Eu vou aproveitar Ó, um meteorito de aço compactado Aqui ó Vou aproveitar E vou finalizar esse episódio Por aqui Tá tudo indo tranquilo Já vou aproveitar Pra finalizar por cima Já A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho